É, só tem no Japão, ele joga muito. Você diz arcade no caso? O que? Você diz as máquinas? Você falou que só tem no Japão no caso. É, no Japão. Sim, sim. Eu fui duas vezes lá, eles têm exatamente esse tipo. Mas, um de cada lado. Ah, sim, elas são linkadas, né? Como é que você achou o nível dos caras lá? A maioridade é muito bom. Os tops são melhores. Muito melhores do que os top. O que você achou o nível dos caras lá? Um dos caras lá? Tchau. Tchau. Esse é o seu main? Sim, sim. Antigamente costumava jogar com praticamente todo mundo, o jogo tem pouco boneco de qualquer forma, mas depois de um tempo acabam sobrando um ou outro. Então, vamos lá. Agora, depois de tanto tempo, costumava jogar, é uma curiosidade, o Zekiru e o Zephsand ainda jogam? Garou ou não? Eles sumiram do GPO faz muito tempo. Então, o Zekiru e o Zekiru, ele parou, estava jogando King of Fighters. Eu comecei a jogar na época que eles estavam, assim, pelo menos até onde eu sei, no auge do game play deles, né? Daí, ou seja, faz muito tempo. É, ele começou, ele estava na periode que ele estava parando jogar. Sim, mas nem entram mais no jogo, realmente não abandonaram totalmente. Não, não falam muito com a gente. Ele parou. Tem também o jogador de Kane. A R&D? A R&D, ele parou também. A R&D, ele parou também. . 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 Tchau. 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 Acho que mesmo assim, mesmo se eu tivesse acertado o guard 5, eu acho que não teria tempo, tinha 4 segundos. Esse match tem que esperar muito. Tchau. 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 ele come back in Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nunca se sabe, mas vou tentar com ele. Estou treinando com o Dong. Não é o seu principal, não? Qual que é o outro? É o Otávio no Genete. E agora é esse. Estou treinando com o Dong. Estou treinando com o Tommy. Vamos lá. 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 Vamos lá.